Pego no meu carro Chegam outros braços, por outra cama eu passo Dome quem não amou, tanto faz Eu faço de tudo para esquecer quem não me quer Mesmo assim eu penso nela Vou de coração em coração e de paixão em paixão Mesmo assim eu penso nela Vou caminhando por aí, por instantes sou feliz Mesmo assim eu penso nela Sou vagabundo por amor e vai eu para onde for Mesmo assim eu penso nela Sem parar eu sigo, só com um sentido Fugir do lugar onde ela está Chega outro porto, os lençóis são outros Para mim é igual, tanto me faz Eu faço de tudo para esquecer quem não me quer Desde que eu só me iludo, faço aí o que fizer Vou caminhando por aí Tenho casas sem ter fim Mesmo assim eu penso nela Vou de coração em coração E de paixão em paixão Mesmo assim eu penso nela Vou caminhando por aí, por instantes sou feliz Mesmo assim eu penso nela Sou vagabundo por amor e vai eu para onde for Mesmo assim eu penso nela Eu vou caminhando por aí Tenho casas sem ter fim Tenho casas sem ter fim Mesmo assim eu penso nela Vou de coração em coração E de paixão em paixão Mesmo assim eu penso nela Vou caminhando por aí, por instantes sou feliz Mesmo assim eu penso nela Sou vagabundo por amor e vai eu para onde for Mesmo assim eu penso nela Eu vou caminhando por aí Tenho casas sem ter fim Mesmo assim eu penso nela Sou vagabundo por amor e vai eu para onde for Mesmo assim eu penso nela Eu vou caminhando por aí Tenho casas sem ter fim Mesmo assim eu penso nela Sou vagabundo por amor e vai eu para onde for Mesmo assim eu penso nela Eu vou caminhando por amor e vai eu para onde for Mesmo assim eu penso nela Sou vagabundo por amor e vai eu para onde for Mesmo assim eu penso nela Eu vou caminhando por amor e vai eu para onde for Eu vou caminhando por amor e vai eu para onde for